In-domain, in-domain, in-domain Bate forte do amor, galera! Tohle je tak dvacetka lepš než Milano, to lagoku mu. Fez o céu, amanei a terra, uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero a tiquitiquitiquitá Bate forte o tambor, eu quero a tiquitiquitiquitá É nessa dança que meu bem balança, o tom de dora me para brincar É nessa dança que meu bem balança, o tom de dora me para brincar É nessa dança que meu bem balança, o tom de dora me para brincar Bate forte o tambor, eu quero a tiquitiquitiquitá Bate forte o tambor, eu quero a tiquitiquitiquitá É nessa dança que meu bem balança, o tom de dora me para brincar É nessa dança que meu bem balança, o tom de dora me para brincar Paz bagu a terra, es calida, paz bagu a terra, es calida Nikda tady nikdo není, na každé lodi nás bylo vždycky tak 6 Faz parte do nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a madea e a terra Uni os caboclos, construí o amor Fez o céu, a madea e a terra Uni os caboclos, construí o amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tá 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 É nessa dança que meu vai balançar E tom de lora me para brincar É nessa dança que meu vai balançar E tom de lora me para brincar